E para finalizar estas pequenas entrevistas, antes do início da partida, às quatro da tarde, antes do almoço, estamos agora com o mentor, o homem que deu início a toda esta caminhada de há dois anos para cá, chegar a esta fase, a poucas horas, de atingir este grande objetivo. Moreira, preparadíssimo? Preparadíssimo, é um prazer para jogar perante as nossas artes, perante a nossa ansiedade, perante o nosso clube, é um feito histórico para todos nós, é um orgulho representarmos o nosso clube, temos estado agrandindo nesta época, foi uma época de sonho para todos os jogadores, começamos muito fortes, um projeto onde, disseste bem, poucos acreditavam, semana a semana fomos acreditando, fomos apresentando resultados e com a qualidade destes vídeos magníficos, com o nosso sexto jogador que tem sido incansável, fomos fazendo a nossa história e conseguimos caminhar até este último jogo, que poderá ser um novo início das nossas vidas, em termos esportivos. Um grande sonho que vem aí, a caminho. É verdade, falta só 40 minutos para o nosso sonho tornar-se realidade, podemos fazer deste dia um dia inesquecível para todos nós, é claro que existe muito aqui alegria, mas tenho dito aos meus jogadores para controlarem-se, não passar a euforia que existe na cidade e a mostrar alegria sim, que sempre demonstramos dentro do campo, ter a atitude, ter a mística, ter a união e a garra que nos caracterizou desde o início até ao fim e é essa identidade que esse clube precisa, é essa identidade que nós queremos mostrar aos nossos adeptos e acredito que juntos somos mais fortes e vamos dar alegria aos nossos adeptos, a nossa cidade que já merecem estar na primeira nacional. Como também durante esta manhã na Portimonense TV pedimos aos jogadores, queres também deixar uma mensagem a todos os adeptos? A todos os adeptos é que gostava de dizer o meu obrigado, a esta equipa joga sempre para eles têm sido incansáveis, como é de costumo dizer, são os melhores adeptos do mundo, graças a eles chegamos juntos, é um prazer e um orgulho jogar para estes adeptos semanalmente e por eles vamos acreditar, vamos jogar até ao fim, vamos lhes dar a alegria que eles tantos que querem, por isso acreditem em nós, porque nós acreditamos em vocês e juntos estamos muito mais fortes, estamos juntos. Obrigado Pedro Moreira, treinador da equipa de futsal do Portimonense. quando estamos a poucos instantes do almoço, às 4 da tarde então, a Portimonense TV vai também acompanhar o jogo para todo o sonho, para este sonho que é o regresso das grandes noites do grande pavilhão dos Montes de Alvor, pela primeira divisão de futsal. Muito obrigado a todos, também ao My Guest que nos recebeu de portas abertas e então encontro marcado às 4 da tarde do pavilhão dos Montes de Alvor.